Que alegria poder chegar mais uma vez ao seu coração, pequenino, mas tão grande, porque nele mora Jesus. Meu amigo, minha amiga querida, um grande abraço desde já. Hoje nós vamos falar nesse dia tão lindo, tão bonito, principal dia da vida do cristão, a Páscoa do Senhor. E o evangelho de hoje está em São João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. E a grande frase do evangelho de hoje é... A ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou. E veja que alegria para nós. E o que vale a ressurreição de Jesus para cada um de nós? Veja bem, deixa eu explicar para você. Presta atenção aí, ó. Põe a mão no seu coração e no seu ouvido para acolher muito bem o que o Padre vai dizer para você. A ressurreição de Jesus é tudo para nós. Porque quando Jesus ressuscitou, a nossa vida ressuscitará com Ele. Ou seja, nem se a gente morrer um dia, a gente vai deixar de ir para o céu. Olha o poder da ressurreição de Jesus para dizer, Ele venceu a morte. Ele derrotou a morte. E olha que bonito, amigo. Todos os nossos parentes que já morreram, se eles acreditaram em Jesus, no dia que Jesus voltar, todos ressuscitarão. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele tem poder sobre a morte. E Ele pode vencer qualquer coisa. Inclusive, a morte que vem às nossas famílias. Por isso, eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, viva Jesus ressuscitado. Ele garante para mim, para você e para toda a nossa casa e nossa família, o céu. Por isso, no dia de hoje, a gente deseja feliz Páscoa. Para dizer feliz ressurreição da sua vida com Jesus, nosso Senhor. A você, meu amigo, parabéns, porque você acreditou em Jesus e acredita. Viva a sua vida todinha ela, crendo sempre que um dia você estará com Jesus, porque Ele já venceu a morte por você, por mim e por toda a humanidade. Um grande abraço para você e para toda a sua família. Feliz Páscoa, feliz ressurreição com Jesus.